Passando por aqui, para convidar a vocês a assistirem o 15º episódio do Must Podcast. Nesta terça-feira, dia 27 de setembro, a partir das 19 horas, em novo horário. Bom, nós vamos bater um papo bacana com duas personalidades importantíssimas no nosso estado do Ceará. Eles que são marqueteiros e produtores de eventos, Roberto Alves e Jackson Braga. Mas antes, quero lembrar a vocês, vai lá no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho no nosso canal TV Must, Must Podcast. Mas você também pode participar da nossa promoção especial e faturar R$ 200,00 em compras no Estúdio Via Direta. Como? É simples, vai lá, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho do Via Direta Estúdio. e no nosso canal TV Must, Must Podcast. Estamos esperando vocês!